Brilha, brilha, estrelinha lá no céu, tão pequenina Faz de conta que é o sol, aquecendo o meu lençol Brilha, brilha, sem parar, quero ver você brigar Nessa noite tão bonita, estrelinha favorita Brilha, brilha, estrelinha lá no céu sempre a brilhar Mostra o caminho na escuridão com sua luz de inspiração Noite chega e eu te vejo, brilha, brilha com desejo De iluminar o meu sonhar, estrelinha cintilar Lá no alto eu te vejo, reluzindo um doce beijo No meu coração aquece com amor que não esquece Brilha, brilha, estrelinha lá no céu sempre a brilhar Mostra o caminho na escuridão com sua luz de inspiração Brilha, brilha, estrelinha lá no céu sempre a brilhar Brilha, brilha, estrelinha lá no céu sempre a brilhar Mostra o caminho na escuridão com sua luz de inspiração Brilha, 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 sem parar, quero ver você brilhar Nessa noite tão bonita, estrelinha favorita Brilha, brilha, estrelinha lá no céu sempre a brilhar Mostra o caminho na escuridão com sua luz de inspiração Inspiração Inspiração